O Simpósio de Segurança e Experiência do Paciente foi promovido pela Unimed Poços. Nós estamos muito felizes e honrados em poder patrocinar e promover este evento porque, na verdade, o que nós tratamos são os pacientes. E a proteção e o cuidado com esses pacientes são muito importantes para nós da Unimed. Então, trazer para cá um evento direcionado para essa área de segurança do paciente, para nós é muito importante. O evento fez parte da programação da Semana do Paciente. É um evento importante, grande, com palestrantes internacionais. E por quê? Porque o assunto realmente é importante. É um assunto que vem se desenvolvendo, os protocolos e processos nessa área. Eles têm se desenvolvido no decorrer dos anos e têm se aperfeiçoado muito. Dentro do simpósio foram realizadas várias palestras, inclusive algumas internacionais, além de duas mesas redondas. A Elane foi uma das palestrantes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a experiência do paciente, sobre a importância disso no papel dos profissionais, em relação ao cuidado e o que isso traz de benefício para os usuários e também para os colaboradores dessa instituição. A Unimed trouxe esse tema de extrema relevância. É um tema que tem se discutido mundialmente, devido à sua importância e aproximação com o paciente familiar e equipe. Ainda durante o simpósio, a Unimed Poços recebeu o convite para fazer parte do Movimento Internacional de Segurança do Paciente. Uma das instituições que é muito, vamos dizer assim, das mais atuantes na área é a Fundação Movimento de Segurança do Paciente, que tem procurado estabelecer uma rede internacional de apoio com hospitais que se comprometem com qualidade e segurança. E muito provavelmente teremos um convite diretamente para o Hospital da Unimed Poços fazer parte dessa rede e eu imagino que a alta liderança deve aceitar este convite e mais este comprometimento para a sua sociedade. O presidente da Unimed aqui de Poços de Caldas falou sobre a honra de receber esse convite. Uma honra enorme. A Unimed Poços de Caldas está em estado de glória, porque, salvo engano, somente dois ou três hospitais no Brasil participam desse movimento. Então, para nós fazermos parte disso, é uma honra, é a sensação de que estamos realmente no caminho certo e estamos proporcionando o melhor para os nossos pacientes. A segurança do paciente é um assunto que é tratado de forma bem recente aqui no Brasil. E esse gestor em saúde fala sobre a importância desse assunto ser amplamente discutido. Esse evento é de extrema importância para o cenário da saúde como um todo, porque o movimento de segurança pelo paciente é uma coisa relativamente recente. O primeiro relatório mundial que fala que a indústria da saúde pode ser uma indústria de risco, pode ter problemas para os pacientes e para os colaboradores que lá trabalham, ele data de 1999, ou seja, são só 23 anos de evolução. E por muito tempo, quando acontecia alguma falha no ambiente hospitalar, se acreditava essas falhas a problemas do próprio paciente, a uma condição clínica, ou até mesmo a falta de sorte deste paciente. E hoje a gente já tem um entendimento de que esses problemas, na sua grande maioria, podem ser evitados através de processos, de protocolos, de checklists. Com imagens de Márcio Pinto, Pedro Magalhães para o plantão. Obrigado.